As mãos inquietas eram só mais um sinal que expressava a ansiedade de Vitor. E o motivo? Tá aí. O adolescente que tem 15 anos recebeu nesta segunda-feira a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Essa parte da vacinação é uma parte muito importante e que é a nova fase, né? Que vai tentar voltar ao normal. Assim como para muitos, o momento da vacinação de Vitor foi especial, principalmente para a mãe. Voltar ao convívio familiar na medida do possível, estar isolado dos avós, isolado ainda de alguns amigos, né? De pessoas que são de grupo de risco. Então assim, eu já fico mais aliviada. Mas graças a Deus tem dado tudo certo e agora vai continuar dando. João tem a mesma idade e também conseguiu ser imunizado. Muito ansioso porque é um momento que eu esperei muito e é muito importante para todo mundo, né? Se vacinar para poder se proteger disso. Quem ficou aliviada de verdade foi Flávia, mãe do adolescente. Para a gente é uma sensação de alívio, né? João faz parte do grupo de risco, ele é diabético tipo 1. Então a gente já estava bastante ansioso para que realmente avançasse a campanha, né? Então acho que está sendo alívio para todo mundo, né? Para a sociedade como um todo. Alívio de uns, aflição de outros. Mari Leide é mãe de Thaísa e estava contando os minutos para registrar essa cena. Eu já tinha tomado a minha dose. Eu disse, ai meu Deus, quando é que vai chegar dos adolescentes? Está demorando tanto. Até pela questão da volta para a escola, né? E assim, em especial a minha filha, quer dizer, meu Deus, quando é que vai chegar o dia dela? Está demorando. Muito tempo que eu estava esperando. Como é que foi hoje controlar essa ansiedade? Foi muito bom, inclusive. Quando eu fui marcar, eu queria bem marcar antes, mas aí acabou que eu só marquei hoje. Eu estou muito feliz. Desde o último sábado, o Recife baixou a faixa etária do público que deve ser imunizado contra a Covid. Adolescentes entre 14 e 15 anos já podem ser vacinados. O agendamento também ocorre pelo Conecta Recife. É necessário anexar documento de identificação do jovem, do pai, da mãe ou um responsável, além do comprovante de residência. Na capital pernambucana, a expectativa é que sejam imunizados cerca de 50 mil jovens nessa faixa etária. A única diferença do processo de imunização deste para os demais grupos é quanto à vacina utilizada. A Anvisa autorizou que apenas o imunizante da Pfizer deve ser utilizado para adolescentes entre 12 e 18 anos. A segunda dose deve ser aplicada em 90 dias. Além do Recife, outras cidades da região metropolitana já estão vacinando os adolescentes. Mas a idade varia de município para município. Para quem já recebeu a vacina, o momento é de alegria e contagem regressiva para a próxima dose. Eu estou muito feliz porque eu estava esperando isso já faz por um tempo. E também porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de poder se imunizar. Obrigado. Obrigado.